Espetinhos Efraim, o prazer em fazer churrasco. Hoje não é o japa não, hoje quem quer é eu mesmo. Espetinhos Efraim, o Gabriel. E olha quem eu tô vendo ali atrás. Não, 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 não. Então quer dizer que você gosta de entrevistar as pessoas, hoje vai ser você, meu amigo. Hoje os papéis se inverteram, hein? E aí, o que você tá comendo hoje, parceiro? Hoje eu tô comendo uma super jantinha do Efraim, olha só que super, hein? E o que você escolheu hoje? Hoje eu escolhi frango delicioso e linguiça. Hum, aí sim. E aí, o que tá gostando? Uma delícia, ó, 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 vinagrete Efraim, ó. É. Que delícia, hein? Top, né, meu queridão? Arroz, arroz, arroz. Arrozinho, arrozinho pode faltar. Franguinho, 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 franguinho. Sem palavras, uma delícia. Espetinhos Efraim, Gabriel. O prazer em fazer churrasco É isso aí Quer vir aqui? Caixa d'água ali do lado Tá vendo ali do lado? Caixa d'água ali do lado, não tem erro Rua Virginia Ferne, número 523 523, ó E o Rei Leão pra vocês, ó Venha, venha, venha É isso aí Rua Virginia Ferne, número 523 Vem pra cá você também Rua Virginia Ferne 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 Rua Virginia Ferne